Como é o curso técnico-técnico-agrícola? O que esse profissional faz? O que você vai aprender ao longo desse curso? Exatamente sobre essas coisas que a gente vai estar falando para você nesse vídeo. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Antes de falar sobre o curso técnico-agrícola, eu quero ajudar você, você mesmo que está assistindo esse vídeo. Você sabia que o inglês já não é mais um diferencial? O inglês é requisito para as principais vagas de emprego, para as principais oportunidades. Então está na hora de você, você que está assistindo esse vídeo, se tornar fluente em inglês. E é melhor se for por um preço super acessível, que você pode parcelar em até 12 vezes e que você vai aprender muito mais rápido. Tudo isso que traz para a gente é a jornada do autodidrato em inglês. É um curso que tem um método totalmente inovador que você vai aprender literalmente aquilo que você precisa. Então se você está interessado, acesse o link na descrição, comece a aprender inglês hoje mesmo. A respeito do curso técnico-agrícola, esse profissional tem um papel fundamental e ele é muito importante dentro do setor da agricultura. As suas funções, o seu trabalho, as suas atribuições com certeza são muito importantes e fazem uma grande diferença dentro da agricultura. Basicamente esse profissional pode estar atuando e trabalhando com pesquisas de mercado. Por exemplo, pesquisar se um determinado produto é necessário em uma determinada região. Ele também pode estar atuando com orçamentos agrícolas. Vamos supor, um determinado produtor quer fazer o orçamento de uma semente, quer fazer o orçamento de um determinado adubo. Esse profissional técnico em agrícola pode estar atuando com isso. Ele também pode atuar no preparo da lavoura. Estar indicando assim para o produtor o que ele pode estar passando, o que ele pode estar utilizando para que a lavoura esteja preparada para o plantio. Ele também faz orientação profissional. No caso, ele pode atuar diretamente em uma fazenda, orientando os fazendeiros, orientando os agricultores. Pode atuar também em cooperativa fazendo esse tipo de serviço, entre outros trabalhos que o técnico em agrícola pode fazer. Mas a respeito do curso, como é o curso técnico agrícola, o que você vai estar aprendendo nesse curso? Basicamente, para ser um técnico agrícola, você precisa fazer, obviamente, um curso técnico. Então você não consegue se tornar um técnico sem se formar em um curso técnico. Então você vai precisar fazer um curso técnico. Esse curso técnico, ele pode ser feito em escolas onde é integrado o ensino médio, onde você basicamente faz o ensino médio e faz o curso técnico junto, no caso é concomitante. Você também pode fazer de maneira literalmente concomitante, onde você faz o ensino médio em uma escola e você faz o ensino técnico em outra instituição diferente. Isso também é possível e algumas pessoas fazem. E você também pode fazer o técnico agrícola após concluir o seu ensino médio em uma instituição específica de apenas curso técnico. Nesse curso técnico, você vai aprender, obviamente, muito sobre biologia, sobre as plantas, sobre os animais, sobre o manejo, sobre culturas, boas práticas da agricultura, más práticas e tudo mais. Basicamente, ao longo de todos esses anos que você vai estar fazendo o curso técnico, obviamente, se for integrado ao ensino médio, são quatro anos. E se você fizer após ou fizer separado, a duração é menor. Mas, obviamente, ao longo de todo esse curso, você vai estar aprendendo muito a respeito de toda a agricultura, sobre a pecuária, sobre boas práticas da agricultura, o que deve ser feito para produzir mais, quais que são as formas corretas de cuidar dos animais e tudo mais. Então, basicamente, é um curso bem completo no setor da agricultura. Uma outra questão que muitas pessoas se perguntam é a respeito do mercado de trabalho, aonde que ele pode atuar, o que ele pode fazer, quais são as principais regiões para esse técnico do Brasil. Basicamente, o técnico agrícola pode estar atuando, por exemplo, nas cooperativas. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, nós temos várias cooperativas. E o técnico agrícola pode fazer parte, ele pode trabalhar nessas empresas, prestando serviço para os associados, prestando serviço para a própria empresa, tanto na parte de pecuária, tanto na parte de lavoura, visitando as lavouras dos associados. Então, ele pode fazer parte, pode atuar em uma cooperativa, fazendo serviço de técnico agrícola. Ele também pode trabalhar nas indústrias, as indústrias alimentícias, no caso. Assim como também pode trabalhar nas indústrias de sementes. Obviamente, a gente tem as indústrias que preparam, que fornecem as sementes. Assim como os adubos, assim como os inseticidas. Então, todos esses tipos de indústrias, alimentícia, semente, insumo e tudo mais. Todas essas indústrias, o técnico agrícola também pode trabalhar e exercer algumas atividades em volta da produção. Obviamente, ele também pode atuar nas fazendas, como eu já mencionei. Tem muitos fazendeiros, principalmente nas regiões mais produtoras do Brasil, que necessitam de técnicos agrícolas. E, necessariamente, não é apenas um. Pode ser mais, pode ser mais do que um. Cada um faz uma função, cada um cuida de uma determinada atividade. Então, o técnico agrícola, ele também pode atuar nas fazendas. E, com certeza, ele também pode atuar no setor público. Basicamente, fazendo as famosas vistorias. Por exemplo, a gente tem muita questão ambiental. Que o agricultor tem que cuidar a parte ambiental. O técnico agrícola, ele pode fazer parte dessa fiscalização. Então, ele pode atuar no setor público nessa função, por exemplo. Assim como outras funções. Uma prefeitura, por exemplo, também vai necessitar de um técnico agrícola. No caso, para as propriedades da prefeitura, para cuidar desse tipo de coisa. Obviamente, não é tão necessário quando tem uma fazenda. Não é tão necessário quando tem uma cooperativa. Mas, também, são opções para o técnico agrícola atuar. E, a respeito do mercado de trabalho, com certeza, é muito bom nas principais regiões produtoras do Brasil. Como a região sul, a região sudoeste. Essas regiões onde a gente tem uma produção agrícola e pecuária bem grande. O profissional técnico agrícola pode estar atuando e, sim, conseguindo muitas oportunidades. Em outras regiões, por exemplo, a capital de São Paulo. É um local, assim, que você não vai encontrar tantas oportunidades. Por mais que é uma cidade grande. Então, você tem que procurar oportunidades nas regiões mais produtoras de alimentos do Brasil. Então, seria basicamente isso. O curso técnico agrícola é uma excelente opção. Se você gosta da área e se você reside em uma área ou tem desejo de se mudar para uma dessas áreas produtoras, com certeza, vale muito a pena. Se você ficou com alguma dúvida ou uma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que, com certeza, estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.